Oi, e aí, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Eu sou a Mabó Elenita, com receitas fáceis, econômicas e saborosas, dicas para as zonas de casa. E você está, se está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vinda, viu? Não esqueça, tudo bem? Para você que já é inscrito e para você que está chegando agora, não esqueça de deixar o seu like se você gostar da receita, viu? Ele é muito importante e eu fico muito agradecida, tá ok? Então, hoje eu trago para vocês essa broinha de milho. Gente, que é uma delícia, broinha de fubá, né gente? Não é milho de fubá. O fubá que é do milho, né? Então, broinha de fubá, de padaria, aquela deliciosa, perfumada, fofinha. Nossa, é uma delícia. Eu vou mostrar para vocês como está essa fofinha. Olha isso, olha isso, gente. Fofinho, fofinha. Agora mesmo a gente vai experimentar, viu? Então, quer aprender a fazer? Ou já sabe? Esqueceu? Como que faz? Ou faz tempo que não faz e não lembrava dessa broinha? Então, quer aprender? Vem comigo. Vamos para a receitinha. Aqui é para já. Nós vamos usar um ovo. Uma xícara de açúcar, não muito cheio. Eu usei xícara de 200 ml. Mas o açúcar não foi cheio. Você pode usar se você gostar de coisa bem doce. Agora vamos misturar aqui esse açúcar com o ovo. que é a manteiga, viu? Pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser banho, pode ser molho de fogo. É o que você preferir, ok? Formado esse creme, vou colocar aqui, olha, uma pitada de sal e uma pitada de erva doce. O erva doce é a gosto. Por mil até por iamã. Ui, tem mais. Mas a minha, por mil, o erva doce é o esse. Mas é a gosto. Você só põe se você quiser. E agora eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo, que é uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de fogo. Olha aí. Pronto. Bom, já formou essa massa pesada aqui, grossa. Então a gente vai acrescentar agora aqui um pouquinho de leite pra poder a gente enrolar. Então eu não tenho assim uma quantidade certinha de leite, isso depende do tamanho do seu ovo, tá bom? Então nós a gente, mas a gente coloca, eu pus aqui 100ml de leite, mas eu nem acho que nem vou usar esse 100ml todo. Vamos ver. Agora a gente vai pôr a mão na massa pra ficar mais fácil, porque pegando a gente sente e vê, né? Não é isso? Ela já tá no ponto, olha, eu não vou precisar de pôr mais leite, porque já tá no jeito, olha. Ela já dá pra fazer bolinha, né? Ó. E aí, ó, tá vendo? Já dá pra fazer a bolinha, não tá grudando na mão, tá soltinha, soltando aqui da vasilha, ó. Então já tá no ponto de formar, não fiz o leite todo, viu? Não só, ó, ficou ainda essa quantidade aqui. Então a gente vai pingando aos pouquinhos, eu já pus ali porque eu tinha mais ou menos a ideia de quanto que eu... Mas você vai pingando devagarzinho pra não passar o ponto, tá bom? Então agora que ela tá pronta, eu vou colocar aqui que eu tava esquecendo, viu gente? Isso aqui é uma colher de sobremesa de fermento químico. Eu já estava esquecendo o fermento, viu? Não pode esquecer, gente. A gente tem que trazer tudo e pôr na mesa, porque senão a gente esquece, viu? Eu já ia esquecendo o fermento. Aqui, ó, eu tenho o guardanapo e eu tenho um pouquinho de óleo aqui pra que se eu precisar desse óleo pra mim untar a minha mão, eu vou usar. Mas provavelmente não precise. E eu vou untar também aqui a forma leve nisso, tá bom? Só com esse pouquinho de óleo que eu passei no guardanapo. Porque ela já tem óleo suficiente. E agora vamos fazer aqui com as nossas... Assim, do tamanho de uma... De um bombom, né? Olha aqui. A gente põe ela mais afastadinha, porque ela espalha, viu gente? Ela depois que esquenta e põe ela no forno, ela espalha. Então a gente vai dar uma... Deixem ela afastada, pra não ter problema. E é um bombom, um brigadeiro grande, daqueles que a gente compra da padaria, uma trufa, você entende como que é? É esse tamanhinho, olha, viu? De perto, como que é? Porque ela vai crescer e ela vai dar uma espalhada, viu? Então é bom a gente deixar ela mais afastadinha, pra não colar. Mas eu gosto de deixar mais próximo aquelas de lá, assim, na ilha de tracar. Então o meu forno já está ligado a 180 graus e eu já vou levar pra sala. E foram 20 minutos, passaram nossas broinhas de padaria, ficaram... Ah, tá um cheiro, gente, tá uma delícia. Olha, essas broas é o seguinte, você tem que esperar esfriar um pouquinho pra poder tirar, viu? Porque senão elas quebram tudo. Aí você espera esfriar um pouco pra ela firmar e aí você... Aqui estão, olha aqui. Que belezura, viu? Olha, se você é muita gente em casa, você dobra a receita. Porque essa broa, você pode guardar uma semana tranquilamente, viu? Então eu faço essa quantidade porque não tem jeito, né? Aqui em casa tem que ser pouca coisa. Mas pra você que tiver mais gente em casa, pode fazer mais. Gente, vamos experimentar a broinha. Broa de padaria, gente, aquelas antigas. Eu remeto à infância dos meus meninos, né? Dos meus filhos, quando eram pequenos. A gente não sabia fazer, não tinha receita e tinha que comprar muito filho, né? Era difícil. Mas hoje eu passo. Olha aqui. Vou tomar hoje até, como eu tô lembrando, vou tomar até no copo. Você já tomou café assim no copo? No copinho aqui, esse copinho americano, né? Gente, olha aqui. Ó. Delicioso e muito fácil de fazer, né? Misturou os ingredientes. Enrolou, levou para o forno. Olha que beleza. Então, gostou? Não esqueça de deixar o seu like, que ele é muito importante. E eu agradeço. Já falei e falo novamente, que é pra você não esquecer, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês e os meus inscritos, que não são inscritos, mas que me seguem. Muito, muito, muito obrigada. Muita gratidão, viu, gente? Sem vocês, não adiantava eu fazer vídeo, né? Não ia estar fazendo. Mas, principalmente, vocês estão me acompanhando desde o início do canal. Ó, gratidão sempre. Muita gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E agora, vou terminar de tomar o meu cafezinho. Beijos no coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.